DJ boy, DJ pé Tu fica maluco, tu fica maluco, ai meu Deus Entro no boda, serve mais vodka Tu fica maluco, tu fica maluco, ai meu Deus Tu fica maluco, tu fica maluco, ai meu Deus Tu fica maluco, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Crazy 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 Diga, vinha, 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 vinha. Obrigado.